Amigos do portal JC 24 horas, nós estamos no bairro Pau Ferrado, onde agora há pouco, nós estamos ao vivo e agora há pouco, há cerca de meia hora aproximadamente, dois elementos em uma moto tentaram realizar um assalto em uma farmácia aqui no bairro Pau Ferrado e ainda dispararam, efetaram três disparos de arma de fogo contra o proprietário da farmácia, mas graças a Deus não chegou a atingir, então esses elementos são de uma moto, nós ainda não temos muitos dados acerca desses elementos, porque aconteceu agora há pouco, mas nós vamos daqui a pouco buscar informação junto ao pessoal do DP, Polícia Militar, enfim, quem puder passar informação para a gente, são dois elementos e uma moto, que são armados e chegaram a disparar, chegaram a efetuar o disparo de arma de fogo contra o proprietário dessa farmácia, então você comerciante, você que está nos assistindo nesse momento, fique atento para esses elementos de moto, até porque já é uma prática recorrente desses elementos com relação aos modos operantes, sempre usam dois emotos e atuaram a giro agora à noite, por volta de aproximadamente a meia hora atrás, no bairro Pau Ferrado, chegando inclusive a efetuar o disparo contra o proprietário da farmácia, vamos buscar mais informações, daqui a pouco a gente volta, sempre ao vivo, para você ficar bem informado através do portal JC 24 Horas.